E eu tô solteiro, meu apelido é Lucas Matos Baladeiro Eu tô solteiro, chama o garçom, desce aí, o uísque gelou Eu já fui casado, agora eu tô solteiro, me deram um apelido Lucas Matos Baladeiro Eu gosto de sair, curtir e farrear, com meu carro rebaixado, solta o som pra ela dançar O uísque do bom, cheiroso, eu tô no clima, chamando atenção Meu Deus, as mina piram, festinha, balada, eu gosto de ostentar A noite é uma criança, não tem hora pra parar, é Lucas Matos Eu tô solteiro, meu apelido é Lucas Matos Baladeiro Eu tô solteiro, chama o garçom, desce aí, o uísque gelou Eu tô solteiro, meu apelido é Lucas Matos Baladeiro Eu tô solteiro, chama o garçom, desce aí, o uísque gelou É isso aí, salve, salve internautas do Boquão News, começando mais um programa Pauta Livre, invadindo as suas redes sociais E o site que mais cresce na Bahia Hoje começando o nosso programa ao som de muita música, muita animação Aqui comigo, Lucas Matos, seja bem-vindo, Lucas, ao Boquão News Obrigado, Diego, eu que agradeço pelo convite É isso aí, vamos, espero que seja a primeira de muitas vezes aqui conosco Com certeza Antes que, apresente aí, por favor, no violão, nosso violinista aí O violão, meu parceiro cigano, mais cigano É isso aí Cigano, primo e irmão de Tayroni, mentira aí É isso aí, Lucas, a gente, você, seu gênero musical, né, é o sertanejo, né A gente já começou aqui com a música bastante pra cima E, Lucas, faz jus ao nome da música, é baladeiro? Você se considera baladeiro mesmo? Sempre foi ou é mais caseiro? Como é? Eu sou caseiro, inclusive, isso deu um problema retado, viu É mesmo? É que a mulher ouviu essa música aí, aí, rapaz, eu tive que procurar o meu parceiro Rafa Diamante pra resolver esse problema aí Tinha que justificar, né Teve que justificar, a gente acabou fazendo outra canção Entendi Posso cantar um pouquinho aqui pra você? Pode, claro O baladeiro tá mudando seu status pra casado Ô, 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 meu Deus, tô sossegado Essa vidinha de balado eu tô deixando até de lado Ô, 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 meu Deus, tô sossegado Depois dessa aí a mulher ficou mais feliz Ficou mais tranquila É isso aí, Lucas, três anos de carreira, né, isso, Lucas? Isso Nessa batalha aí musical, nessa correria, né, da música A gente sabe que não, que não é fácil Mas você já chegou com tudo aí, já tem CDs gravados Tá com um novo CD agora, ao vivo em Salvador, com 15 faixas, né, isso São três músicas autorais, inclusive, baladeiro é uma delas E você, como você mesmo falou, né, além de cantar, você também dá ali seus pitacos Ali nas composições, como é que é feito esse trabalho, essa divisão aí com o seu compositor, né, seu parceiro, o Rafa, não é isso? E é isso aí, a composição vem de Rafa, né, ele que tem toda a ideia E aí eu vou auxiliando ele em algumas palavras, algumas frases Deixar ali também seu registro Meu registrozinho Ali na música E aí você tem, nesse novo CD, você tá com três músicas autorais A baladeiro, arrependimento e lançada ao vento No caso, o repertório do Lucas, ele, a gente começou com baladeiro, que é uma música mais pra cima, mais dançante Mas além de músicas, assim, mais agitadas, você tem um repertório também romântico também, né Você faz essa, diversifica, né, esse repertório, não é isso? Exatamente, a gente varia bastante, né, vários ritmos Tocamos as rochas, sertanejão, as guaranhas, isso aí, enfim Até porque durante o show ali, a galera, tem aquele momento que a galera gosta mais de dançar, tal, não sei o que Tem aquele momento mais romântico, né, que chama ali, chama aquela moça ali pra dançar Você chama a sua mulher também pra dançar, pra ela ficar mais tranquila, pra não ficar brava com você Já basta a música baladeiro, né? É, rapaz É isso aí, pauta livre do Bocão de nos recebendo hoje o cantor Lucas Matos, sertanejo aqui da Bahia Lucas, a gente sabe que a Bahia, né, em si, o nosso grande carro-chefe, digamos assim, da música Durante muito tempo foi o Axé e hoje continua sendo, veio ver um pagode ali também E pra você, vocês consideram, você considera um desafio, na verdade, pra você encarar, tá, morar aqui na Bahia E ao invés de, tipo, ah, vou cantar pagode, vou cantar Axé? Não, vou cantar sertanejo, vou diferenciar É um desafio pra você, tipo, tocar, fazer música sertanejo aqui na Bahia, né, diante desse cenário musical que a gente tem aí, diante do pagode, do Axé? É um grande desafio, mas eu enxergo como uma grande oportunidade, já que o sertanejo tá dominando o Brasil, né? Pois é, tá dominando, já dominou, já dominou, é, pois é, já há algum tempo aí que o sertanejo deu esse boom, né, digamos assim A gente vê a todo momento aí surgindo novos cantores, você é prova real disso, novos cantores, duplas, né, mulheres no sertanejo também, né Que isso tem ganhado uma força muito grande aí em todo o Brasil e o resultado é esse sucesso, né, que está aí A gente vê sertanejo hoje, de janeiro a janeiro, todos os eventos, grandes festivais também, né, a gente tem sertanejo lá na grade de atrações E se deve a esse trabalho. E uma coisa interessante também que a gente percebe no sertanejo é a união dos artistas, né De um chamar o outro pra fazer uma participação, ah, vou gravar um DVD, vou gravar, vou fazer um show em tal lugar, vou gravar um CD Chamar um parceiro ali pra participar, até pra galera que tá começando, como você também ganhar essa visibilidade, né Então isso é legal aí do sertanejo. Mas o sertanejo você sempre começou, tipo, desde o início? Como é a sua história? Mas, na verdade, o sertanejo entrou na minha vida, já veio de família, né Porque eu fui nascido e criado ouvindo o sertanejo, então pra mim foi a melhor escolha Aquele sertanejo de raiz, né Raiz, exatamente E pra mim, foi a melhor escolha, pra mim, eu achei que a melhor linha seria essa, seguir o sertanejo, já que eu fui nascido e criado ouvindo aquilo ali E, assim, acabei criando amor pelo sertanejo, entendeu E o que é que o Lucas costuma escutar, assim, diariamente? Quais são os artistas até que te inspiraram? Te inspiram ainda, né, até hoje? Sem dúvida, Zezé de Camargo É um dos artistas que eu admiro muito mesmo, de verdade Minha infância toda, praticamente, foi ouvindo eles, né Tinha uma minha irmã mais velha, no tempo, cuidava da gente, apaixonada, nova, né Ficava ouvindo aquelas músicas e isso marcou demais na minha vida Tem Zezé de Camargo no repertório do Lucas? Tem sim Tem Dá um Dó maior aí Não, me dê um Só maior Fala pra mim, diz a verdade Por que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado Se a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícias de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão nó dentro de mim Coração divida em dois a sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É isso aí, pra quem acha que a sofrência começou agora Zezé de Camargo e Luciano é prova real de que a sofrência já existe há muito tempo Essa música machuca demais Machuca, machuca Pois é E são essas músicas, músicas mais antigas, Lucas Você falou que você curte muito Zezé de Camargo e Luciano Você faz questão de cantar, de colocar no seu show E a galera pede também Então, eu faço sempre questão de colocar as músicas de Zezé no meu repertório Até mesmo porque fez parte da minha infância, né E assim, sempre no show a galera pede, velho Sempre tá pedindo, se não tocar Zezé, não teve show do baladeiro Porque E assim, por mais que são músicas, né, antigas, né, digamos assim Mas que permanecem vivas ainda, né, até hoje, na memória E quem é que nunca ouviu Zezé de Camargo e Luciano? Quem nunca chorou ao som de É o Amor? Pois é, quem nunca chorou ao som de É o Amor não sabe o que é sofrer O que é sofrer, realmente É isso aí, Pauta Livre recebendo hoje o cantor Lucas Matos Promessa e Revelação do Sertanejo Baiano A gente falou de música do Zezé de Camargo e Luciano Que é daquela, de uma geração passada, né Mas hoje, como eu falei, a gente tava até falando anteriormente aqui Em relação a esse sucesso, né, o boom do sertanejo Hoje a gente tem muitas duplas dos cantores aí do sucesso também Tem algum dessa geração atual agora? Tem algum que você gosta, que você se inspira Que você, obviamente, que também não pode faltar no repertório do Lucas? Tem sim, tem o Gustavo Lima, tem o Henrique Juliano São vários São vários, é E assim, eu me inspiro muito no Gustavo Lima Admiro muito aquele cara, a humildade dele O profissionalismo dele Ele, aquele cara, ele é top demais Isso aí E prova real dessa mistura aí do Lucas, né Inclusive esse novo CD dele, Lucas Matos, Ao Vivo em Salvador Além das músicas autorais dele, tem músicas da Marília Mendonça Zenete Cristiano, Jorge Mateus Então tem repertório aí, tem opções pra todos os gostos Pra todos os gostos Todo mundo aí Quem baixar, inclusive, tá disponível no site de sua música Não é isso, Lucas? Como é que faz pra galera baixar o CD? Só acessar lá o site de sua música Também nosso CD está disponível no YouTube Tá no Spotify também Tem algumas músicas lá, autorais No Deezer Isso aí, só acessar lá Então é isso aí Todas as plataformas digitais É só jogar lá Lucas Matos Que você vai conferir aí Vai sofrer o dia todo aí de amor É isso, Lucas? É isso É isso mesmo A gente falou de outras músicas suas, né Que também estão no CD Arrependimento, lançado ao vento Já que a gente está nesse clima de sofrência Nesse clima de romantismo A gente pode ouvir uma Pode ser lançado ao vento, arrependimento? Vamos cantar arrependimento Pode ser? Vamos lá Aqui está, amigo Se você ficar Eu vou mudar de vida E caso com você Baladas e noitadas Eu vou esquecer Você é o amor Que eu sonhei um dia Se você ficar Prometo vagarinho Amor e atenção Você vai ser a dona Do meu coração Você é o amor Que eu sonhei um dia Falei que não queria Nada sério Que era só um passatempo Bateu aquele arrependimento Mas você Já foi embora E aquele medo bobo Que eu sentia de dizer Que eu amo você O seu voo Sai às três Dá tempo Pro aeroporto Eu vou sair correndo Um minuto é o bastante Escute o que eu vou te dizer Se você ficar Eu vou mudar de vida E caso com você Baladas e noitadas Eu vou esquecer Você é o amor Que eu sonhei um dia Se você ficar Prometo dar carinho Amor e atenção Você vai ser a dona Do meu coração Você é o amor Que eu sonhei Com a mulher que não fica É isso aí Lucas Matos Ao som de muito romantismo Aqui No nosso Pauta Livre A gente tá chegando agora Lucas No verão Nesse período de verão Vem carnaval Tem algum projeto seu Aí pro verão Como é que tá E shows na sua região Como é que faz pra galera E pra galera Contratar também os shows Como é que a galera Pode ter acesso Levar o show Do Lucas Matos Pra cidade De quem tá assistindo Assim Pro verão Estamos Estamos com a música nova Aí agora Que inclusive Vamos gravar o clipe Amanhã Então tem clipe novo Pra galera E promete muito Aguardem que vem Muita coisa boa Qual é a música do clipe A música é Eu, você e Gabriela Eu, você e Gabriela Ah no caso é uma música nova Não tá no CD Exato Essa música é Música nova De autoria de Fabinho Sobrinho Que é meu produtor musical E do Rafa Diamante Também Então no caso Além desse clipe Você tá lançando Vai gravar o clipe agora Em breve vai estar disponível Pra quem quiser assistir O novo clipe do Lucas Matos E projetos aí Pro verão não vão faltar Pra quem quiser Contratar Levar o show do Lucas Matos Como é que faz, Lucas? Com certeza É só entrar no contato 7199291978 Falar com o Nelson Passos E pra galera Te achar nas redes sociais Como é que faz, Lucas? É isso Só pesquisar lá Lucas Matos Oficial Com dois Fs É isso aí É só mandar um direct lá Que o Lucas responde Responde na hora É isso aí Lucas, meu caro Muito obrigado Como eu falei no início As portas estão abertas Aí pra você Espero que você volte aqui Vai gravar clipe novo Vai lançar músicas novas Pra voltar aqui Pra divulgar também Esse seu novo trabalho Eu que agradeço a você Diego Pela oportunidade Agradeço a equipe Do Bucão News também E breve estarei de volta Aqui sim Para apresentar Esse novo trabalho Que tá vindo aí E pra você Que acompanha As nossas entrevistas Continue ligado Nas nossas redes sociais Também no nosso canal No YouTube Toda semana Tem entrevista nova Pra você E já que a gente começou Sou de música Vamos terminar de música Também, Lucas Vamos embora A música é nossa A gente brigava demais Não venha com desculpas Para dar um tempo Suas coisas já estão na sala Se questão de arrumar suas malas Seu tempo acabou Vai embora e não volta mais Tá decidido Eu não volto atrás Não deu valor aos meus sentimentos O amor que eu senti Eu vou lançar ao vento Eu só lamento O meu coração já tá cansado de chorar Não brinque mais com fogo Você pode se queimar Eu vou mudar os meus sentimentos O amor que eu senti Eu vou lançar ao vento O meu coração já tá cansado de chorar Não brinque mais com fogo Você pode se queimar Eu vou mudar os meus sentimentos O amor que eu senti Eu vou lançar ao vento O amor que eu senti Eu vou lançar ao vento O amor que eu senti Eu vou lançar ao vento Valeu! Valeu, valeu!